Você tá falando de pessoas que não deveriam estar, por exemplo, um moleque de 20 anos vai no médico, o médico fala, pô, caralho, não precisa disso daí, e aí ele toma só porque ele quer ficar estétic. Todo mundo quer, principalmente na era digital hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas se comparam com um cara que tem 50 de braço. Quanto é que custa? Tu lembra quanto é que tu pagava numa parada dessa na farmácia? Na farmácia, na época, era 10, 12 reais uma dose. Putz, pior que é barato, né? É barato. Só que o que é difícil? A receita médica, muita gente falsifica, consegue, etc. Só que é difícil um jovem conseguir comprar, então ele acaba recorrendo aquele arrasta pra cima no Instagram. Que vai direto pra um WhatsApp sombrio, que manda uma tabela e você recebe na porta de casa. Rodrigo Góes acabou expondo muito do processo, que faz muitos jovens iludidos, sobretudo dentro do meio maromba, que é majoritariamente masculino, a usarem anabolizantes os perigos de usar esse tipo de recurso para, mesmo não competindo, buscar o corpo ideal. Vamos analisar alguns trechos aqui e conversar um pouco sobre ego, vaidade masculina e saúde e qualidade de vida a longo prazo. Vem nessa conversa comigo, camarada. Look at you, que não deixou o like aqui em nosso vídeo. Então, antes de continuarmos, se inscreve aqui no canal, fique conosco, certo? E vamos de conversa sobre mentalidade masculina e o shape dos deuses que muitos buscam devido a uma indústria que tem muito de ilusão e fantasia. Com quem você se compara, meu camarada? Vamos conversar com o Rodrigo e Igor no Flow. Mas tu já era fortinho? Sempre treinei, sempre. Tu já foi atleta? Atleta de fisiculturismo natural. Competi uma outra vez hormonizado, mas eu levei o natural bodybuilding, muito a sério. Mas tu começou a treinar quando? Comecei a treinar em 2005, porque eu precisava ficar mais forte para o time de wrestling. E a minha escola tinha uma academia fantástica, né? Entendi. Então, tá, 2005 tu tinha o quê? Quantos anos? 16, 17 anos. Hum, é nessa época que o suco te chama, não é mesmo? É verdade. I don't know. You tell me. Quando é que o suco te chamou, cara? O suco me chamou aos 30. Eu fiz amor com o suco. Mas pera, assim, o suco deve ter te chamado antes. Ah, qualquer pessoa que vai para a academia, o suco bate na porta. É tentador, não é mesmo? Quem não quer ser grande? Quem não quer ser seco? Todo mundo pensa, até um fisiculturista natural, toda hora. Um praticante de musculação, uma hora está guia, uma hora perde força. Então, é por isso que eu digo que é um compromisso muito sério. Tem que pensar muito bem a respeito disso, porque muitas vezes é um caminho sem volta. Trabalhos como o do Rodrigo Góes são essenciais não apenas por conta do meme, do fake netty ou algo do tipo, mas para colocar expectativas reais na cabeça de quem começa a trabalhar o autodesenvolvimento nas academias. Eu comentei há poucos vídeos atrás de que é importante o homem ter esse pé no chão quanto às suas potencialidades genéticas de corpo e de rotina. Trabalhar alimentos que naturalmente vão te dar os seus macros, micros e tudo aquilo que vai ser necessário para você crescer de maneira orgânica na sua vida, fluida na sua vida. E não ser refém de uma indústria, inclusive, que tem muito de ilegalidade, porque aquele camarada que ganha pouco, como mesmo disse o Rodrigo, acaba recorrendo a esse tipo de hábito não por necessidade. Não tem nada do que repor aí em questões de testosterona e em certas idades da sua vida, e sim puramente vaidade. Talvez uma autoestima baixa ou algo ferido que tenta curar com esse tipo de mecanismo, que segundo o Rodrigo, ele vai começar a comentar aqui, é um caminho sem volta. Um caminho sem volta do ponto de vista mental, tu fica mesmo viciado? O suco vicia, o shape vicia, a sensação psicóloga, óbvio. Você está acostumado a se ver denso, forte, a sua força no supino aumenta, no aguachamento, o seu baseball bat enfrenta qualquer batalha. Como é que você não vai se viciar nisso? É maravilhoso. E então, aí o suco te amou ao longo do tempo, aos 30 tu se rendeu? Me rendi, procurei o melhor médico de Brasília, estudei o que eu queria fazer, perguntei se ele faria o damage control. Por que tu aceitou o suco aos 30? Porque eu sentia que eu já tinha maturidade e tempo de treino suficiente para tomar uma decisão tão importante, e queria ver se eu levava jeito, assim, para seguir uma carreira e, quem sabe, um dia virar pro, se fosse, se eu realmente decidisse fazer amor com o suco eternamente. Mas eu não consegui, cara. O que que te pegou, então? Eu me sentia, é um pouco pesado falar isso, mas eu me sentia meio que um drogado, assim. É mesmo? É, se injetando, sabe? Indo na farmácia, moça, oi, Rodrigo, bem-vindo, de volta, entre ali, onde você quer aplicar hoje? Meus amigos que usam falam, ah, você tem que aprender e tal, mas no começo você vai em farmácia, né, cara? Mas, assim, era uma sensação que eu não gostava, eu não me sentia muito atleta. E eu não falo isso desrespeitando ninguém, isso é algo muito pessoal. Que lá pros anos 2000 e pouco, era muito comum você ter essa indústria da música maromba, inclusive, e dos meios de academias de bairro te chamando pra injetar de forma clandestina, sem qualquer qualificação. E olha o que o Rodrigo fez dentro de um contexto de um homem já adulto, bem-sucedido, e com dinheiro no bolso pra frequentar um dos melhores consultórios de Brasília para aplicar em si mesmo. Exame, processo e ida. E ele falando que mesmo assim é difícil você, depois que começar a usar, parar. Inclusive, em outro trecho, ele comenta que os níveis de testosterona dificilmente se regularizam com o tempo. Ele comentando, inclusive, que até hoje ele sente uma desregulação da sua testosterona normal, que nunca mais voltou aos padrões, mesmo deixando já de anos a usar os produtos. E toda essa indústria do hype masculino que captura a mente de muitos jovens que focam apenas nesses astros não natural, acaba deixando uma expectativa distorcida sobre o tipo de progresso que eles vão ter ao longo de sua vida na maromba, na academia, mesmo sem qualquer intenção de competir, já que competir em qualquer esporte de alto nível e alta performance sempre é um risco correr. Isso mesmo fora do bodybuilder. Inclusive, atletas de alta performance têm uma qualidade de vida muito mais baixa e também um tempo de vida muito mais encurtado para estabelecer ali os seus melhores recordes, a sua melhor performance. Tanto que se aposentam muito cedo. A maioria que tomam é justamente dentro desse contexto da vaidade e de atingir shapes comparativos com pessoas que usam e não deixam muito claro. Então, o trabalho do Rodrigo acaba jogando uma luz sobre esse tipo de situação. Gostando ou não do tipo de humor, gostando ou não das brincadeiras ou do meme que acabou viralizando, certo? Ainda assim, é de extremo valor esse tipo de conversa franca. Ah, você chegou assim como? 50 de braço como? Usando ou não usando? Ah, não usando. Ah, não usando? Ok. Opa, usando? Calma aí. Qual é a expectativa que eu tenho em evolução? Quantos anos de academia eu chego nesse nível? Olha, nesse nível você não vai chegar porque você usou de um aditivo que não é comum. Só isso já tira um peso muito grande sobre a expectativa e a autoestima de garotos jovens que aos seus 15 e 16 anos têm esses caras que usam do suco como astros e referências para seguir. Não é uma questão de ditar regras de quem deve ou não fazer uso disso e daquilo ou como você deve ver a sua vida. É apenas transparência. Sempre se tratou disso. E aquele que usa, que ficou tiltado por conta das posturas do Rodrigo, ou aquele que não usa, mas acha que é uma bobagem deixar de usar, perdeu o ponto da questão. É uma questão de auto-vigia, autoestima e expectativas verdadeiras sobre o seu próprio potencial. Tu realmente se sentia um drogado, uma parada que aquela ali se enfiou na sua vida e você meio que se dependia daquela parada? Era mais ou menos o que você estava pensando? É, tipo assim... E não era um bagulho meio, pô, tô roubando no jogo? Não, não era meio tô roubando no jogo. Eu sentia que era algo muito errado. Me aplicar, tem que aplicar pra ir pra academia, sangrava. E aí você fica pensando, velho, o que que é isso, sacou? Tem que pegar mais receita com o médico. E assim, eu fui muito cauteloso. E eu me preocupo muito com quem não é. Porque a partir do momento que você faz um primeiro ciclo, todo o seu perfil lipídico, todos os seus exames vão alterar. Vão alterar, é normal. Durante o uso. Por exemplo, a minha testosterona, ela nunca voltou ao normal. Ela voltou no nível fisiológico, mas nunca como era antes do meu primeiro ciclo. Entendeu? Por isso que eu falo, reposição hormonal, tudo isso é um compromisso sério, é um medicamento. Não tô aqui pra demonizar nada, pra... Mas eu quero impedir principalmente aquele garoto de 15 anos, que quer ser aesthetic, que quer ser como Chris Baumstead, C. Baum, e acha que é só o mundo perfeito. Sensacional, senhores. Conversa muito bem-vinda. Diálogo muito necessário. Gostando ou não da figura do Rodrigo Góes. Sucesso ao camarada. Tá fazendo um bem absurdo no meio fitness, certo? Ainda mais hoje em dia, com a indústria estética masculina e dos cuidados masculinos aumentando. Então é natural que muitos homens comecem a se cuidar cada vez mais e, por que não, começar a se cuidar com tudo transparente, sabendo exatamente os potenciais naturais do seu corpo. Sem se comparar a figuras mais distorcidas, atletas de altíssima performance que não estão dentro desse mesmo padrão natural que muitos, e a maioria esmagadora, estão quando estão na academia. Além do vício psicológico, pode causar uma desigulação natural da sua testosterona que não volta com o tempo, segundo o próprio Rodrigo. E aí, qual a opinião de vocês? Trechos polêmicos, mas eu acho que vale o debate. Coloca aqui embaixo nos comentários o Ricardo Tomé falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores. Natural é a fonte da juventude?